Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Quero saber quem é que é que é esse Papai Noel aqui, né? O que é ele? O saco, o saco, o saco, mano. Olha, esse saco tá... Gente, esse saco tá dado, hein? Eu tô com medo... Ah, tem que vir pra coisa do Papai Noel? Olha, eu já tô com medo desse saco, hein, gente? Eu sei que esse saco é a função. Você sabe o que é o Papai Noel? Não, tô falando que você vai ganhar um prêmio. Tá? Você quer ganhar um prêmio? Você quer ganhar o prêmio do Papai Noel? Ah, é o outro apresentador. Você quer pegar o saco. É, eu tô aqui. Olha, a gente já foi, o grande já tá aqui. Nossa, o Papai Noel, você tinha um parceiro tomando. Nós temos outros Papai Noel que estão aqui, né? Que fez aí um trabalho bacana. Cadê o Senna McKinsey, o parceiro do Tombo? Fez um trabalho muito bacana na semana passada. O Papai Noel, é... Ontem, né, Papai Noel? Eu conheço ontem. Ontem, o senhor rodou pela sua fulidade. Bastante criança. Bastante criança. Nós temos imagens, não temos? Nós temos imagens. Cadê o patrão? Tem imagens aí? Tá aí, o patrão? Vê se tem imagens aqui. Porque nós tivemos aí a Jovem TV já há oito anos consecutivos que acompanham aqui o Papai Noel. Na verdade, a gente tá cinco anos acompanhando aqui o Papai Noel. A ex-sonorização, essa empresa aí que busca parceiros. Mas esse ano, teve pouco parceiro, né? Pouco parceiro, mas a gente enterrou e deu pra todos os pagãos. E eu pra fazer a casa também. Cadê o patrão? Eu queria ver ali se tem imagens. Nós tivemos ali no Parque Arruda. Então, já deixamos as imagens lá. Vamos ver se eu levo. Será que o patrão? Cuidado que o patrão, às vezes, fica no zap zap. Então, fica no zap. Meu Deus. Aí, foi no Parque Arruda, né? Chegada aí no Parque Arruda. Olha, a gente chegou lá numa quinta-feira. Olha, nunca vi lugar pra fazer criança, hein, gente? Toda vez. O Papai Noel foi assim, viu? Tem pouco brinquedo esse ano? Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos numa quinta-feira. Horário comercial. Dia útil, vai ter pouca criança. E os brinquedos vão dar vontade. Meu amigo, quando o Papai Noel ali começou pra lá, parece... Olha, saiu criança e ficou até o lugar, né, Papai Noel? Criança de tudo quanto é parte. Eu quero aproveitar e mandar um alô pra sua família, a família aí, né, do pessoal. Olha lá, olha aí a galera. Rapaz, tanto, você é tanta criança. E a gente quer ressaltar ainda, né, o Parque Arruda. É uma das melhores comunidades, né, Papai Noel? Olha isso. As crianças têm educação, faz fila, pega dois brinquedos, não empurra ninguém. É muito bacana fazer esse trabalho lá. Conseguiu lá, dobrar isso lá? É muito bacana fazer o povo. Esse aí foi o momento, ó. Você veio ali, os ajudantes do Papai Noel. O meu filho tava comigo, né? Olha, o rapaz, eu sei que tava ali. A esposa. A esposa tava junto também, se ela não foi. Cadê? A Renan não apareceu. A Renan vai aparecer. A Renan tá meio peladinha, acho que ela pegou um filme bem pesado assim, né? Rondinelli. A gente brinca com ele, que é o motorista, é o irmão aqui. Olha lá, parece o Renan lá. Olha, olha, olha a Renan. Gordo pra caramba, né? E tá ali carregando. E é o momento, mais um dia, a Jove TV escuta aí com o nosso amigo Alfredo. A gente achou que não ia ter. E aí eu convidei, olha, eu liguei pro Alfredo. Alfredo, e o Papai Noel esse ano? Aí eu falei, olha, tipo, a gente vai fazer alguma coisa. Vamos fazer. Foi surpresa pra mim. Aí nós fomos lá. Tive ali, quantos brinquedos mais ou menos ali? Se eu não consegui arrecadar, uns 200, eu comprei mil. Comprou isso mesmo. Papai Noel se virando uns 600, comprou ali. É, comprou. Então, mas chegou. E aí, legal que nós chegamos lá com brinquedos. Ficolé também, né? Ficolé. Ficolé. Meu amigo da Furtal, Leandro, que tá trabalhando ela na Furtal, o senhor Beto, derrubou 400 Ficolé. A criançada ficou, Ficolé é a vontade. Ficolé é a vontade, bacana. Então, isso aí foi no Parque Arruda. Sobrou brinquedo. Vai ter outras comunidades aí que vai estar. E bacana ali que a família tava presente. Então, a gente vai estar com essas imagens aí rodando. Agora, no período, o patrão vai fazer uma edição. Ele vai estar rodando ali. Papai Noel, tem brinquedo aqui ainda? Tem brinquedo aqui. Esses brinquedos aqui, o Papai Noel já tem um lugar pra levar, né? Esse aqui pode ficar aqui na TV. Pra quem quiser aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Cadê Miguel, hein? Cadê o nosso mascote? Cadê Miguel? Miguel tá dormindo ainda, Miguel? Miguel tá aqui. Não, Miguel... Esse aqui é o cara, é o super-homem, né? E aí? Tirar uma foto aqui. Miguel! E aí? Olha só o Papai Noel aqui. Você sabe quem é esse cara aqui, Miguel? Então, vixe, criança... Meu Deus do céu! Perguntar a criança se você viu o Papai Noel, e aí vai falar. Se você sabe quem é. Então, fala o seguinte. Se você souber aqui falar no ar, você vai ganhar um brinquedo. Tá bom? Certo? Você já ganhou o brinquedo desse ano, Miguel? Não, ainda não. Ainda não, Miguel. Então, vai ganhar no Papai Noel. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. O Miguel vai avisar que é a criançada. Vai escolher. Vai meter a mão aqui. E vai ver qual o brinquedo que você quer aqui, Miguel. Não, não. Foi desse jeito. É. Não, pode ver. Você pode escolher. Vai aqui qual for você. Escolhe aqui o que você quer. Aparelinha. Não, não. É. Olha, vamos lá. Deixa ele escolher. Vamos lá. O que você quer aqui, Miguel? Bola, bola. Bola. Vai, Miguel. Bota a mão no saco. Mete a mão no saco, Miguel. Olha. Aí, uma bola. Pô, Miguel. Miguel, eu acho que ele se inspirou, porque ele viu o pai dele jogando agora no final ali. Jogou pra caramba. Ah, desculpa. Não é por causa do pai dele, não. Queria encher a sua bola. Ô, Clóvis, queria encher a sua bola. E o Miguel buchou, tá? Sua bolinha está aí. Então, daqui tem outros brinquedos. A gente vai deixar aqui. É. Se possível. Vamos fazer o seguinte. Alguém está aqui próximo aqui da Rua Porto Alegre. Se ele mandar que fique uma criançada, que tem alguns brinquedos aqui ainda. Vem pra cá. Não precisa ligar. Dá tempo. A gente vai estar aqui no ar. É. E todo o ano se empaia. Já chegou a entregar aproximadamente 5 mil brinquedos, né? Isso. Ano passado deu 5 mil brinquedos. 5 mil brinquedos. E nós rodamos praticamente toda a granjagem de esperança. Saímos do Caixá, né? Já saímos daqui do Caixá. Foi no brinquedo. É. É. Cabou o brinquedo. Na verdade, cabou a criança. Voltou o brinquedo. Nós já fomos ainda com o Manoel Correia. Manoel Correia. Porque tinha uma festa com um amigo seu lá. A gente tomou pra ele fazer. Fernando. É o Fernando que se veste todo ano de Papai Noel. E aí... De Papai Noel pra Papai Noel. O... Papai Noel, né? Foi lá. Da F-sonarização. E entregou uma... Muito brinquedos. Tô lá no Manoel Correia. Chegou a chorar. Não tinha lá. Que ele não tinha brinquedos para as crianças. Pois é, rapaz. Então tá aí. Esse ano... Tem... Tem... Papai Noel, né? Beleza. Papai Noel, senta um pouquinho. Senta um pouquinho. Você tá cansado. É. O seu saco tá pesado. É. Então vamos trazer esse saco aqui. Legal? Então vamos trazer aqui. Viva! Viva! имоuna taxa. E aí...